Ah, meu Deus, eu perdi um papel que eu não podia perder, rapaz. Tudo bem, Didi? Eu tô tentando ler uma carta que ele escreveu um bilhete aqui, mas o cara não sabe português. Vai lendo aí pra mim, Didi, eu tô apavorado. Em resposta a sua carta, a orelha. Hã? Em resposta a sua carta, a orelha. Que carta, orelha? Isso aqui. Em resposta a sua carta, vírgula. Isso aqui é vírgula, não se diz orelha. Mas não parece uma orelhinha assim? Você parece, mas não se diz. Não se diz orelha. Não. É vírgula. Vírgula, claro. Partiu-se o pote que os cabritos fugiu. Como é que é? Partiu-se o pote... Participo-te. Ah. Participo-te. É verbo no singular do sublime. Que verbo? Não é os cabritos não fugiu. Oscar Brito. Ah. Participo-te que Oscar Brito fugiu. É porque ele não separou o verbo no cotidiano. Não, não. Tá. Orelha. Orelhinha de novo. Orelhinha de novo. Não, vírgula. Ah, não fala. Não se fala orelha, é vírgula. E levou o presente pra sua mulher usar na vírgula. Minha mulher tem vírgula, gente. A minha mulher tem vírgula. Aí você fala orelha. Você falou que não podia falar orelha? Não, mas é quando é o acento, a pontuação. Vírgula. Minha mulher tem vírgula. Onde é que você viu mulher com a vírgula? Você casou com ela que eu não sei o dia que a vírgula é. O que é que você acha disso, cabo de guarda-chuva? O que é que eu acho? O cabo de... O que é que o cabo... Está aqui. O que é que você acha disso, cabo de guarda-chuva? Ponto de interrogação. Ih, mas parece um guarda-chuva. Sim, mas isso não é um guarda-chuva. Uma bengalinha, uma bengalinha. É um ponto de interrogação. Você, chapéu. Hã? Você, chapéu. Onde é que tem chapéu aqui? Está aqui em cima do é, um chapéu. Isso na minha terra é acento circunflexo. Ah, é? É. Acento circunflexo. Quando você fala e, você... E, 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 e... Isso aí é... E, e... Você está lendo ou botando batom? É para ler ou para botar batom? Você, você... Você viu? Acento circunflexo no chapéu. Não fala chapéu. Não fala chapéu. Você... Não fala chapéu. Não fala chapéu. Gostaria de usar um circunflexo na cabeça? Ninguém usa circunflexo na cabeça. Você não mandou que não falasse chapéu? É que agora você tem que ler como está escrito. Você não usaria um chapéu na cabeça? Ah, então eu vou continuar. Se não quiser, catapora. Hã? Se não quiser, catapora. Catapora na minha idade? Está aqui. Se não quiser, catapora. Se não quiser... Redicência. Mas não parece pinguim de catapora? Parece. Não é. Você vai botar catapora aí, rapaz. Complicado. É complicado. Encontrei o Oscar Buraco. Hã? Encontrei o Oscar Buraco. Encontrei o Oscar. Ponto. Ah, mas não parece um buraco aqui. Parece, mas não erra. Mas é ponto. Não se fala buraco. Ah, é? Não. Ele estava no buraco do ônibus. Estava no ponto do ônibus. Ah, você está contra mim, que eu vou falar de mais. Não, você que não sabe necar. Meu favor, vou voltar. Não sabe necar. Só fala besteira. Ah, então você me paga e acerta minhas contas e manda embora. Ah, pague meu 10 terceiro fundo. Minhas garantias prevasa e tudo isso. Me pego. Porque você está com três meses adiantado, rapaz. Não sabe entender o telefone. Tem algum recado para mim? Tem. O Gastão esteve aqui. O que é que ele queria? Gastar. Mais alguém? Fez o seu coelho. Coelho, o que é que ele queria fazer? Coelhinho. Escuta, além de brincar, o que é que você faz aqui na minha ausência? Se eu não brinco, eu acordo seis da manhã. Pego um ônibus daquele. Eu viajo sempre de TL. O que é que é TL? Nem se isolou, vou com os vagos em TL. Trem lotado. Então, eu venho lá pra cá. Carto da manhã. Os negros, os desodorantes, vencidos. Tudo vencido. Tudo que tem vencido. Aguenta. Se eu não fizer a xiste aqui, eu vou ficar loucura. A gente tem que brincar. Sim, mas você só brinca. Você não leva nada, é sério? Não, é bom, porque a gente diz em casa. Ah, eu sou amigo do patrão. Ah, mas você não precisa fazer isso. Deixa eu passar um salvalho aí. Tá vendo? Tá vendo? Você me dá tapelas costas e me pedi dinheiro. Patrão, aqui eu tô mais duro do que pescoço de galho de briga. Mas você só gasta, você só gasta. O que é que você faz com o dinheiro que eu te dou, Didi? Você só gasta. O que é que eu faço com o dinheiro que você me dá? Quando você me der, eu digo. Até agora eu não vi algum. E olha aqui, eu perdi um processo que eu não podia perder, Didi. Ah, patrão, chegou um presente pro senhor aqui. Presente? Chegou. O senhor do Pinambá mandou um presente pro senhor. Ah, do Pinambá, sei. Mandou um presente pro senhor porque o senhor arrumou o médico. Arrumei um médico pra ele. É, levei pra ele. Arrumei um médico pra sogra dele. E ele mandou um presente pro senhor agradecendo. É, que boa. Ela ficou boa. A sogra morreu, graças a Deus. Não, não, não. Não, 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 não. Isso pra acabar hoje? E é hoje que vai acabar hoje? Hoje? Olha que difícil de sair, rapaz. Você tá duplicando aqui? Eu não aguento mais. Você quer estudar o meu cachorro? Eu não aguento mais. Vamos ver no espéuio. Mas onde é que nós estamos, afinal de contas? Posso saber? O cachorrinho de tanto levanta a perna quebrou, olha. Pode ter o meu cachorrinho lá de cima ação. O poste tava duro e... Olha aí, meu cachorrinho que eu tosse Paris. Já tão botando coisa quebrada aqui, viu? Depois disso. Por favor, gente. Mas como é que fica? O que que aconteceu? Sim. O senhor aqui é o advogado. Sou eu mesmo. Esse aqui é o banqueiro, tá vendo? É advogado. Sou advogado. De causa privada. Também. A primeira porta à esquerda. A senhora tem que ir, mas tem que trabalhar e escorar a porta com o pé, porque a chave perdeu. Pois não, minha senhora, por favor, fique calmo. O que está acontecendo? Você não pode imaginar como eu sou. Coitadinho. Calma. Ô, dá um pouquinho pra mim, doutor. Ô. Coitadinho. Ela tá sofrendo. Ô, bicho bom. Como é que é, minha filha? Quer largar dele? Você quer ter o seu ombro aqui, filha? Quer vir pra cá? Tem um aqui na reserva, no esterto, se você quiser. Nossa senhora, a senhora quer falar, em Jesus? Ô, Didi, você quer me contar o que é que ela falou que eu não entendi? É, se agarrem, se agarrem. Vamos ver se dá pra gente manter um diálogo. É, um dia... Só que, afinal de contas, você não é um galinheiro, né? O negócio é o seguinte. Um dia, um dia, eu tive a infeliz ideia de casar com essa mulher aí. Foi a maior besteira que eu fiz. Meu Deus do telefone, olha que besteira vocês eram casar com a gente. Por que foi besteira, minha mãe? Besteira? Ah, porque o nosso casamento já começou errado. Porque eu morava numa cidade, ela morava na outra. Então, nós namoramos por correspondência. É, noivamos por correspondência. E casamos por correspondência. É, sim, nós estamos casados há cinco anos e ainda não temos filhos, doutor. Vai ver que o Correia traga um pouco, né? Correcia mesmo, mas... Por que você não tenta um Talex? Ou então, Caixa Pastal, Andratel? Mas, é... Quem sabe, né, mais rápido? Eu tenho um Talex lá em casa. Olha... Assim que nós nos casamos, sabe? As brigas começaram. Ele ficava de um lado e eu do outro. A gente nunca fica junto. Sempre tá brigando. É, doutor, porque nós brigamos mais do que cão e gato. Mas, peraí, qual é o que meia, qual é o que late? Vamos acabar com a festa, hein? Eu errei. Eu errei. O senhor não quer saber, doutor? E a minha sogra, doutor? A minha sogra! Ei, a sua mãe não fez a pina, né? A sua mãe é uma mentira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A sua mãe não pesta. Foi isso aqui, é o quê? O que é? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é isso? Minha gente, por favor, alcançou na casa. Por favor, minha gente, vamos botar a cabeça no lugar. Peraí, ficava... Assim não é possível. Doutor, ficaram surdos. Tava falando mais tempo e depois... Estão estragando tudo. Vocês parecem dois animais brigando. O homem tem cabeça pra pensar. Mãos pra trabalhar. É, e pouca pra tentar. Doutor, se eu não queira saber a minha situação, porque essa mulher ultimamente ficou muito violenta e todo dia ela quebra uma vassoura nas minhas costas. Todo dia uma vassoura nas minhas costas. Peraí, parezeu, resolve esse problema simples, sabe? Lá em casa, velha assim, a minha mulher todo dia, ó, vassoura nas minhas costas. Resolvi o problema. É? Como é que você fez? Comprei um aspirador de pó. Pode ser que ela vai me bater e o bicho é todo. Olha aqui, doutor. O senhor me providencia o meu divórcio imediatamente. É isso mesmo que eu quero. Eu quero o meu divórcio. É hoje. É hoje que eu quero. É a coisa é. Por favor, senhora, tenha calma. Converse comigo. Olha aqui, olha aqui, cavaleiro, realmente, eu não aguento mais os homens, sabe? São uns ditadores, uns tiranos. O que eles estão pensando, hein, que são donos do mundo por um acaso, né? Não, eu não aguento mais. Eu quero viver sozinha. Quero dormir sozinha. Quero morar sozinha. Não aguento mais. Mas que martírio, cavaleiro. Ah, eu juro, mas eu juro que nunca mais eu vou sair com um homem nenhum. Tá na mão do artista.